Os Simpsons batem em recorde e entram para a história da TV norte-americana. Saiba porquê, depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e já sabe, se inscreve no canal. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, adoro os Simpsons. Amo, amo demais. E hoje, dia 4, os Simpsons entraram para a história. A Fox fez um comunicado em que está renovando a série para a vigésima nona e a trigésima temporada. Pelo menos até 2019, os Simpsons estão garantidos na TV e agora eles são a série mais duradoura, mais longa. Simpsons, mais uma vez, marcando história depois de tanta previsão, de tanta coisa, de tanta diversão para a gente que é fã, né? Agora você faz o que? Curte, compartilhe, se inscreve, clica no sininho para receber notificação enquanto tiver vídeo novo, né? Até a próxima, tchau.